Aqui alguns detalhes importantes para vocês rapidamente, por exemplo, a máquina de chimbal, você tira ela da caixa e ela já vem com uma chavinha exclusiva da máquina de chimbal para facilitar a montagem, ou seja, você não precisa de nada mais para fazer a montagem e o uso desse equipamento. A mesma coisa acontece com o pedal de bumbo aqui já do modelo novo, pedal da série 5000, já vem também com uma chavinha de afinação para você conseguir botar o pirulito e usar o pedal. Outro ponto interessante agora no pedestal de caixa ou também de tom, ele é um pedestal que serve para as duas coisas, se você quiser botar uma caixa ou um tom nele, ele serve e ele tem esse ajuste de profundidade. Isso aqui faz toda a diferença sobre a máquina de hi-hat, a máquina de chimbal, é que ela vem com duas varetas, ou seja, uma maior, mais comprida, para quem gosta de tocar com o chimbal mais em cima e uma menor, se você gosta da posição mais confortável na batera.